Três top criptomoedas pra você comprar em outubro de 2023. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês então três projetos que eu estou comprando nesse mês de outubro e que eu vejo um potencial de valorização muito alto. Então se você quer comprar criptomoedas, você pôr uma grana e quer investir em alguma dessas moedinhas nesse mês, quer investir em cripto e quer botar um dinheiro no bolso, você tá no vídeo certo. Mas é claro, antes de a gente começar todo esse vídeo, galera, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Eu vou começar a fazer vídeos aparecendo pra vocês num formato bem melhor. Então ativa o sininho pra você ficar ligado nesses conteúdos e vamos pra cima. Hoje a gente vai falar então desses três projetos aí pra comprar em outubro e eu vou explicar então o porquê eu estou comprando e qual é então cada uma dessas criptomoedas. Vamos começar hoje com a primeira que é a ICP. Essa mulher tem dado o que falar. Um dos projetos aí, né galera, que a gente pode considerar entre um dos mais promissores do mercado que tá custando apenas 3 dólares, tá? Um projeto que ele tem de capitalização de mercado hoje, mais de 1 bilhão e 400 mil. E pode ser um projeto que tenha potencial pra se enxergar, tá galerinha? Multiplicar por 10, 20, que isso até mais vezes. Então hoje num ranking das criptomoedas ele tá numa posição aí até que interessante, porém ele pode subir ainda muito mais, tá? Então olha só galera, vamos explicar pra vocês o que é esse projeto e por que eu acho tão interessante. Primeira coisa que a gente vai fazer é analisar o contexto atual. Ele tá muito descontado, né, perto, né, galerinha, do que ele já chegou a custar, tá galera? Então a gente tem que fazer essa análise realmente. Se você quiser comparar, por exemplo, tá galerinha lá em 2021, a gente vai ver que tá muito descontado o preço do ativo. Então vou pegar aqui pra vocês, por exemplo, se a gente completar desde lá de maio até agora, você vai ver que ele, cara, tá custando muito, muito pouco. E pode ser uma oportunidade a gente tá comprando esse ativo tão excelente, tão promissor, tá com desconto muito forte. Então como eu comentei com vocês, é um ativo que já custou praticamente seus 450 dólares, né, já valeu muita grana. Então ele tem potencial sim pra 100x de valorização. Então imagina o seguinte, comprar uma moeda e valorizar por, por exemplo, 100 vezes. E ela tá entre as maiores moedas do mercado. A gente vai entender um pouquinho sobre a rede aí da ICP, tá? Então também essa queda absurda no valor deveu ser o aumento do seu supply, tá? Então da disponibilidade de tokens. Porém, é um projeto muito sólido, tem um excelente papel, uma excelente análise fundamental, que tá custando pouco e que eu acredito que sim, vai ser um projeto pros próximos ciclos de alta. E galera, se você tem uma ideia, 2024 é o ano do halving do Bitcoin, tá? É o ano do halving. Imagina o seguinte, hoje tá acabando, né? A gente tem outubro, tá acabando o ano de 2023. Então é uma oportunidade de comprar alguns ativos a preço ainda muito descontados, tá? Pra se preparar pras próximas altas. Então a ICP é um primeiro projeto aí que eu venho pegando, tá? Que tem um potencial bem alto. O segundo projeto já é um projeto famoso por todos, tá? E é você, claro, a ICP você compra na Binance, das maiores exchanges do mercado, tá? Basicamente é uma blockchain aí que é pra ser um computador universal, onde todo mundo consegue construir, tá, galera? Então demandas de web social media, de internet, né? Então, basicamente, unindo toda essa questão tradicional de tecnologia juntamente com a B2.0, a B3.0. O outro token que a gente vai falar é o Ethereum. Lucas, pô, você tá falando do Ethereum, eu queria uma gema. Cara, às vezes você fica procurando a melhor coisa, a melhor moeda secreta que vai multiplicar por 300 vezes. Porém, se você focar em algum ativo mais sólido como o Ethereum, é uma moeda que a gente tem 90% de certeza, entre aspas, né? Que não existe certeza nesse mercado. Mas que a gente tem um consenso, tá, pessoal? Dentro do mundo das criptomoedas, que ela vai subir pro longo prazo, tá? Então, cara, eu, por exemplo, eu compro muito Ethereum porque é um ativo que, na minha percepção, tá, galera? Ele só vai subir, né? Então, independente das quedas, das oscilações, eu vejo, sim, um Ethereum a 10 mil dólares, que está até 20 mil dólares, até mais, nos próximos ciclos de alta, tá? Então, a gente comprando ele aí, esse preço tá muito barato. A gente realmente pode ver o Ethereum chegando a preços aí absurdos, tá? No longo prazo. Então, imagina o Bitcoin, tá, galera? A capitalização que o Ethereum tem ainda é baixa, perto do que ele pode ter, que é o segundo projeto aí, né, galerinha? A segunda maior criptomoeda do mundo e o primeiro é o Projeto DeFi. Então, todo o ecossistema de aplicações descentralizadas são construídos no Ethereum. Então, é loucura você não fazer parte desse ecossistema e tá muito descontado, tá? Já chegou a quase seus 5 mil dólares, então tá muito menos do que a metade. E, como eu falei, né? Vejo o Ethereum seus 10 mil, 15, 20 mil dólares no longo prazo. Então, comprar agora é uma excelente oportunidade quem quer botar dinheiro no bolso, tá? Como eu sempre falo, Bitcoin e Ethereum é obrigatório pra quem investe em cripto ter na sua carteira. E pra gente fechar esse vídeo, 3 moedas que eu estou comprando em outubro, que eu vejo potencial, não podemos ficar de fora da Magic, tá? Esse projeto tá muito barato, galera. Se você pegar somente os últimos tempos aqui, a queda que ele teve muito forte aí, por ter sido considerado um ativo de comissão de valores pela CBM, assim como outros tokens, como BNB, XRP, entre outras várias, mas a gente já viu que esses processos aí, provavelmente a gente vai bater de frente e conseguir ganhar eles. A Magic pode ser um ativo, né? Que há pouco tempo estava valendo seus 1,50, ou seja, 3 vezes, né, galera? Tá custando 3 vezes menos em pouquíssimo tempo. Então, é uma moeda que eu vejo potencial aí de multiplicar o capital em muitas e muitas vezes. E eu com certeza sempre indico, né, galerinha, na minha opinião, se você quer começar com um projeto aí que tem um potencial muito alto, a Matic, tá? Ou Matic, fale como preferir. Já chegou quase seus 3 dólares. Acho que esse preço vai ser ultrapassado em muitas vezes no próximo ciclo de alta, porque hoje, né, galera, com a popularidade, a usabilidade, e as empresas que estão aderindo à rede da Polygon é imenso, tá? E comparado ao potencial que ela tem, é um ativo que está muito descontado. Então, esses foram os 3 ativos que eu comentei com vocês para outubro. Deixe a sua opinião nos comentários sobre eles, se você tem na sua carteira ou se você não acredita neles. Então, tamo junto. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E é só o começo. Valeu!